TESTANDO COMBOS Número 24? É, 24. Então, vamos nessa. Hoje eu tô tentando dar uma tonada naqueles de ataque. Então, vamos agora a sua vez com o Zest Valkyrie. E o azul dele contrasta perfeitamente com o azul da Zest Sword, meu Deus, tá? Ahn, Illegal Evolution 10.4. A trava dele não é tão, também, absurda, infelizmente, né? Mas, aliás, não é aquele de ataque, é o Zest de ataque, né? Mas vamos ver no que que vai dar. Ele vai estar enfrentando uma Roar Giga Kick com 10. E por que minha Roar tá com toda a época? Que simples, porque Roar é uma bosta fake. E eu tive que dar uma tonada dela pra ela ficar mais parrodona que nem a Roar do original. Então, agora sim, é uma Roar de respeito. Uma atualização daquele cumbinho lá do Gatling Knight, dessa vez é um Gatling Herbillus Moon Ultimate Tribute. Ele ainda é muito baixo, mas ainda quero dar uma testada nele, mesmo assim, com o Armor 10 também. E o todo remendado, Prominence Fenix Fortress Mobius. Especificamente o Mobius do meu Virenth Lustfrey, não do meu Barricade. Com Armor 3, pra dar um tchan. Começando pelo Roar. Ele tá muito mais pesado agora. Nossa, se eu começasse no Over, eu ia falar, caraca. Não era esse tipo de Over que eu queria dizer. Cara, já começou nessa. Já perdeu dois pontos. Ó. Nossa. Ok. Já começa sim. Vamos só mais uma pelo Fireplay, né? Porque é aquela. A Roar é muito roubada. Eu acho que eu lancei ela fraco. Se rolar Slow Burst é por isso. Se rolar Slow Burst é por causa que eu lancei a Roar fraco. É, mas o Evolution não se ajuda, né? Ó. Quick raspando. Nesse combo da Roar, ele até ia bem raspando. Mas não nesse caso. Ele já tinha parado ali, então... Eu sei, já acabou. Mas é que tá bom. Desculpa. É que tá muito bom esses dois aqui lutando. Tá bom? Ó. Ó. Eu sei que já acabou, mas... Tá muito bom esses dois. Ó. Só foi pro Stall. Da última vez ele foi pro Stall. O Barra Murcha não tancou. O Kiki realmente não é um bom driver pra finalizar, pra endgame. Hum. No. Capotou. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ele é legal. Muito legal, mano. Ele perdeu, mas... Ah, o que... Eu vou querer contar esses dois pontos. Vai ficar 4x2. Pronto. Cara. Esse combo aqui é muito difícil de controlar, velho. Esse dois. Esse desastre. E se joga pra fora é muito fácil. Mas também quando pega, né? Bora. Desceu. Pegou. Foi pro Stall. Acho que o reboot do Gator ele vai ativar já, já. Isso é. Se ele não desequilibrar é raspar. Ó. Opa. É. Cara, complicado. Nossa, o bicho esse jogou pra fora, cara. Vamos lá. Combo chato do caramba, velho. É. Se não tem ninguém no meio, ele se suicida. Opa. Marcar o 3x2. Marcar o 3x2. Eita, ele foi tão equilibrado pelo... Pelo Gatlin. Essa eu não esperava. 3x2 foi dele. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Nossa. Esse desequilibra muito fácil, velho. Evolution não tem tração. Cara, ele... Conseguiu não tirar a armadura do Fênix. Ah, naquele... Nossa. Ai, combos de nobios. Vou de novo. E só pra constar... Essa armor não tá colada. Ela sai. Aí. Tá bom, então. Tá bom, então. Acho que o verdadeiro poder da Zest pode estar em alguns combos um pouco mais estacionários. Porque os combos com Evolution nela são muito arriscados. Tanto que um exemplo disso é que eu testei o combo stock, mais ou menos, né? Da Ultimate com o Evolution, no caso que eu botei o verbo aqui de volta, né? Mas eu testei no layer da Ultimate Valkyrie e funcionou. Nele deu bom o Evolution. As peças têm uma sinergia e ele ficou na arena até que melhor. Tanto que ele ganhou do combo do Fênix. Que pra mim, esse combo do Fênix eu gostei dele porque ele me parece aquele combo do Perfect Fênix de Volcanic, lá de Shouzitsu. O combo do Kerbeus, que por sinal eu ainda quero fazer mais ajustes nele, né? Talvez trocar o Disque, sei lá. Ou então colocar o De Volta Valkyrie, que é aquele combo que eu gosto bastante. Ele ganhou dele. E empatou com esse combo do Bahamute. Que tá um Bahamute muito mais tonado e barrudão. Ou seja, não só a Evolution tem uma sinergia melhor com outras peças um pouco mais irregulares, talvez. Como também a Zest, ela não é tão boa de se arriscar com uma ponta muito agressiva. Eu recomendo talvez um ataque estacionário pra ela. Talvez um Destroy, talvez um Power aí. São coisas a se testar. Foi um saldo negativo, negativíssimo pra ela. Mas ainda assim eu gostei bastante de testar e ver o que ela poderia fazer pra combo os futuros eu poder ajustar isso, né? Que é muito legal. No mais, só que não gostaram do vídeo. Se você quiser ver mais do que eu ando fazendo por aí nas minhas redes sociais, estão aqui no meu Twitter e o meu Instagram, aqui na descrição. Dito também de outros canais como o canal do VTuber e os canais de edits. Que por sinal, eu tô vendo que eu vou talvez criar novos canais pra eles dois. Que talvez depois desse vídeo, da criação desse vídeo, eu já vou tá criando esses... Esses dois... Depois que eu postar esse vídeo, eu vou tá lá criando esses novos dois canais pro VTuber e pra edits. Que eu vou ter que baixar os vídeos, repostar neles e mó burocracia, mas enfim. No mais, é isso. Espero que não gostaram. Caso que eles saibam também das músicas que tocam nesse vídeo, todas elas aparecem aqui no canto superior esquerdo da tela. Ou caso eu quero ver até a questão da intro e da instrumento que eu utilizo, estão todos na descrição do vídeo também. Espero que não gostaram desse vídeo, eu gostei bastante, gostei dessa Zest pra ataque. E vamos ver o que mais essa coisinha aqui pode fazer futuramente. Então, é mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.